Uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao Bande Cidade, primeira edição. E a gente já começa essa edição falando de um caso absurdo em Rio Branco do Sul, região metropolitana aqui de Curitiba. Um homem tem perseguido duas irmãs insistentemente. É o chamado stalker, que significa perseguidor em inglês. A justiça do Paraná já determinou a prisão dele, que mesmo for agido, ainda ameaça as jovens. Gabriela é uma das vítimas e alega que a situação teria começado no ano passado. Mas foi neste ano que o homem também passou a ameaçar outros familiares de morte e também estupro. Ele continua mandando ameaças, tanto pelo e-mail, Facebook, agora tá mandando pra amigos, conhecidos também, até pessoas que a gente nem conhece, tá enviando prints, ele tem mandado mensagem. Nas mensagens, Robinson Leonardo Faria, de 39 anos, se diz apaixonado por uma das vítimas, que quer casar com ela, mas após ser rejeitado, mudou o tom e passou a praticar as ameaças. De acordo com a polícia, uma medida protetiva foi concedida para as vítimas, mas o suspeito desrespeitou reiteradamente a ordem judicial. Diante disso, o delegado conseguiu mandado de prisão contra Robinson, mas ele segue foragido. Recentemente, o carro de Robinson, que estava estacionado na garagem da mãe, foi incendiado. Os autores não foram identificados. Esse investigado, então, ele acreditou que esse incêndio tinha alguma relação com o fato do inquérito em que ele é investigado pelo crime de perseguição dessas vítimas. Ele acabou mandando mensagem para essas vítimas, inclusive dizendo que elas deveriam um carro a ele, que elas iriam pagar com o próprio corpo se não pagassem esse carro a ele. Esse inquérito, inclusive, cabe fazer uma ressalva de que está sendo investigado aqui. Não há informações concretas de que tenha uma relação a ver com o caso da perseguição. Ainda segundo Gabriele, as perseguições continuam. O homem ainda segue enviando mensagens de e-mail com xingamentos e fotos de armas de fogo. Foi enviado falando que aquela arma era para o meu pai e para o meu noivo. Que segurança mesmo só vai passar quando eles realmente encontrarem ele. Olha, a justiça demorou a decretar a prisão desse sujeito. Esse caso mostra como nós, mulheres, estamos ainda suscetíveis a figuras abjetas como desse perseguidor. E se alguns homens acham que as mulheres são objeto de cobiça ainda, é porque encontram eco em falas absurdas, como aquela do desembargador aqui de Justiça do Paraná, que culpou mulheres pelo assédio. A OAB comemorou a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que resolveu afastar o magistrado. A decisão de afastar o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz César de Paula Espíndola, é do ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. A determinação do CNJ veio depois de um pedido da OAB do Paraná. Chama muito a atenção o reconhecimento pelo CNJ dos elementos que, até este momento, foram juntados no processo, de tudo que foi noticiado a respeito do comportamento do magistrado e a gravidade desta conduta que foi reconhecida. A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná protocolou uma reclamação disciplinar contra o desembargador pelas falas durante sessão na 12ª vara cível do Tribunal de Justiça do Estado. Em um julgamento de assédio de um professor contra uma aluna de 12 anos, Luiz César de Paula Espíndola afirmou que mulheres estão loucas atrás de homens. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade, as mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe, esse é o mercado, é só sair à noite, eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho, sabe, tenho contato com o mundo, nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe, louca para levar um elogio, uma piscada, sabe, uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil. Na época, a OAB do Paraná classificou a fala como odiosa e solicitou o afastamento do desembargador. O pedido foi aceito pelo CNJ. Luiz César de Paula Espíndola é investigado por proferir manifestação de conteúdo potencialmente preconceituoso, inadequado e misógino. O desembargador e o Tribunal de Justiça têm 10 dias para manifestação sobre o caso. O afastamento é válido até o julgamento definitivo pelo plenário do CNJ em agosto. A gente continua acompanhando esse caso, porque como você viu aí na reportagem do João Marcelo, o afastamento não é definitivo. Vamos dar uma espiadinha lá fora para ver como é que está o tempo em Curitiba. As imagens são do bairro Batel, quinta-feira com sol na capital, temperatura nesse momento de 21 graus, que já é a máxima prevista hoje para Curitiba pelo CIMEPAR. Na sexta-feira amanhã, o tempo continua firme assim, sol e a máxima também em torno dos 21, 22 graus. E depois do intervalo, a Polícia Civil faz uma operação contra o tráfico de drogas em quatro cidades paranaenses. A gente volta em Instantes. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição. Olha, a Polícia Civil faz hoje uma operação contra o tráfico de drogas em pelo menos quatro cidades aqui do Estado. Ao vivo, a repórter Sara Itaú tem os detalhes para a gente. Uma ótima tarde para você, Sara. A operação de hoje é resultado de uma investigação que começou lá no ano passado, é isso? Isso mesmo, Alessandra. Uma operação que foi realizada em 2023. Essa ação de hoje é um desdobramento de uma investigação que já tinha sido iniciada, então, pela Polícia Civil. Mandados foram cumpridos, como você disse, em pelo menos quatro cidades paranaenses, Palmeira, nos Campos Gerais, Curitiba, São José dos Pinhais e Matinhos, que fica no litoral do Estado. Cerca de 200 policiais estão nas ruas para cumprir 25 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão. O objetivo dessa operação toda é combater o tráfico de drogas e as ramificações. Segundo a polícia, os suspeitos, as pessoas que estão envolvidas nesse grupo criminoso, além de tráfico, estariam também ligadas a outros tipos de crime, como estelionato, roubo e furto. A ação de hoje, então, como você falou, é um desdobramento de uma operação que começou no ano passado. Quem tem mais detalhes sobre todo esse trabalho sendo realizado, Ali, é o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Siqueira. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, o balanço de toda essa ação. Ao todo, foram reunidos aproximadamente 200 policiais e foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisão preventiva. O saldo foi extremamente positivo. Tivemos a prisão de 29 indivíduos, além de uma apreensão significativa de entorpecentes, mais de 1 kg de cocaína, 11 unidades de êxtase, uma expressiva quantidade de maconha, além de crack. Além disso, foram apreendidas 3 armas de fogo e 190 munições. Olha aí, o Paraná teve aumento no número de apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram um crescimento de 17% na apreensão de maconha, a 60% na apreensão de cocaína e quase 90% na apreensão de crack. O número de ocorrências no tráfico de drogas também teve aumento. Em 2024, nós apreendemos mais de 220 toneladas de maconha só nesse primeiro semestre, o que corresponde a mais ou menos 1 tonelada e 200 kg de maconha tirados por dia. Nós tivemos também um aumento na apreensão de cocaína de mais de 60%, foram 2 toneladas de 800 kg, isso é muita coisa, para a cocaína é muita coisa. Crack também nós tivemos um aumento de 18%, quase 19%, uma tonelada e meia de crack. As polícias têm trabalhado de forma bastante inteligente, com operações de inteligência, com operações ostensivas, não só nas fronteiras, mas também como no Porto de Paranaguá e no modal viário, que corta todo o Estado do Paraná. Olha, 800 alunos que não podem ir à escola estão recebendo a Miranda em casa. O projeto da Secretaria de Educação do Estado começou na pandemia e foi mantido como reforço no orçamento das famílias. Por questões de saúde, Luiz Guilherme e Luiz Miguel precisam estudar em casa e a refeição que era feita na escola vai até eles. A grande diferença é que agora quem prepara é a mãe, Dona Eliette. Vai ser muito bom, vai ajudar bastante no nosso orçamento. E como os meninos estão fazendo aula em casa, então esses alimentos vão suprir. A alimentação deles está sendo muito boa, esses alimentos. Cerca de 800 alunos têm direito à alimentação escolar domiciliar. O projeto de entrega de merendas ganhou forma após a pandemia, com as aulas pela internet. Quando o presencial foi retomado, muitas famílias sentiram falta da ajuda dada pelo governo. O benefício é voltado para estudantes que realizam algum tipo de tratamento de saúde e recebem atendimento pedagógico em casa. Então as famílias vêm, fazem contato com a escola, é registrado um termo de compromisso, a escola esclarece como que vai ser esse processo, que basicamente é entregar alimentos não perecíveis mensalmente. Itens da agricultura podem ser tanto semanal quanto quinzenalmente, para a família vir buscar, assim como carnes congeladas. Para entrar no programa, a família precisa apresentar um laudo médico, com afastamento de pelo menos 30 dias. Esse documento pode ser renovado. É feita uma reunião para definir frequências de entrega, enfim, toda a tramitação. Cada vez que essa família retirar o alimento, ela vai assinar uma guia de entrega, porque nós precisamos prestar conta desse alimento. E à medida que perdure essa condição, ela vai atualizando, trazendo novos laudos, se necessário. São alimentos de qualidade, alimentos, as verduras, são todos os alimentos que nós já utilizamos no dia a dia, só que agora nós estamos recebendo esses alimentos. E você vai ver a seguir aqui no Bande Cidade, primeira edição, definidas as regras para o debate com os candidatos à Prefeitura de Curitiba, aqui na Bande, dia 8 de agosto. A gente volta rapidinho. Olha, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura aqui de Curitiba está marcado para o dia 8 de agosto, às 10h30 da noite, aqui na Bande Paraná. E as regras foram apresentadas aos partidos numa reunião nesta quinta-feira. Os partidos foram informados sobre as regras da dinâmica. A ordem das perguntas também foi sorteada. E primeiro a perguntar do bloco 3, Luizão Goulart. Ao todo serão três blocos. Cada candidato vai poder fazer uma pergunta e responder quantas vezes quiser. O tema é livre. O debate da Bande será muito livre, então não temos amarras, não temos temas definidos, os candidatos podem ser perguntados sobre qualquer tema, em qualquer oportunidade. Os partidos também foram orientados sobre o tempo de fala dos participantes. Serão 30 segundos para cada pergunta. Um minuto e meio para a resposta, um minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. O candidato que se sentir ofendido durante a discussão terá direito a pedido de resposta. Se aprovado pelo Departamento Jurídico da Bande, um minuto será concedido para a defesa. Com relação ao direito de resposta, nós respeitamos as legislações eleitorais aplicáveis ao caso. Então, o nosso corpo jurídico irá analisar caso algum candidato venha a ofender ou a imputar alguma inverdade a outro candidato. E se for concedido o direito de resposta, essa pessoa que foi ofendida tem um espaço, inclusive, grande para poder responder. Até o momento, Curitiba tem 10 pré-candidatos ao Executivo Municipal. Os nomes ainda devem ser confirmados em convenções partidárias. Alguns já sinalizaram presença no embate do dia 8 de agosto. Além do debate, os candidatos também vão ter a oportunidade de apresentar suas propostas para a capital no Bande Cidade 2ª edição. As entrevistas vão durar 10 minutos e começam no dia 12 do próximo mês. A legislação eleitoral, ela garante a participação a apenas alguns candidatos. Mas a Bande preferiu, para dar isonomia, para dar tempo, já que essa é uma das poucas oportunidades que os candidatos têm de tempo igualitário. Ou seja, os pequenos candidatos e os grandes candidatos vão poder convencer o eleitor curitibano de que eles são realmente capacitados e de que eles podem ser a melhor escolha para as eleições. As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro. Caso haja segundo turno, um novo debate será realizado entre os dias 8, 9 ou 10 do mesmo mês. Anote aí na sua agenda, debate com os candidatos à Prefeitura aqui de Curitiba, dia 8 de agosto, 10h30 da noite. Você fica agora com o Val Santos. Uma ótima tarde para você.